O que é isso? Tá com um choque ainda. Fica, fica olhando aí. Não, lá em cima mesmo. Detrei. O que é isso? Tô me dando nada, velho. O maluco tava invisível. Ué? Tô louco. Vou dar uma dronada aqui, rapidão. Mano, elas vão ter que entrar pra plantar, pô. Entrei, entrei. Tô indo, tô indo. Peguei bench. Direito é cofre. Direito é cofre. Peguei Kaid. Peguei Jäger. Não! Vigil comigo! Vigil comigo! Vigil comigo! Vigil! Meu Deus! Meu Deus! Que eu tô vindo demais, que eu sou louco demais, que eu vou ficar pra trás. Tô bebendo demais, tô fumando demais. Tô vergonha pros pais, que eu viajo demais. Vai na bala jamais. Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer. Sei que vai te dar, não bota pra fuder. Menor vou te falar, menor vai te fuder. Não vem pra te agradar, mas meu, são teu lazer. Eu vejo olhares na avenida que querem me ver calado. Reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque cês é recalcado. Não aguenta me ver calçado no boot que cês não tem. Mas não é só material, em vez já vai mais além. Não sei qual o seu astão, mas é nóis que passa bem. Faço bem, faço mal, na moral já nem sei. Falsidade é igual, faço mal, faça bem. É meu defeito é curda sem lembrar de nada. A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem. Mas quando bate grave com a melhor levada. Sabe que é seu cali-cali qualidade é 100. É meu defeito é curda sem lembrar de nada. A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem. Mas quando bate grave com a melhor levada. Sabe que é seu cali-cali qualidade é 100. Porque a noite é claro, kit caro, crush na travessa. Minha tropa é travessa, se tenta a noite atravessa. Só a mente calma, a mente clara, acende o desestresse. Sem preguiça ou pressa, só agradece, segue a meta. Tropa onda e deixa vem, já sabe pra onde eu vou. Whisky, bala e sabadinho, que vibe loco, bro. Liga, liga pro padrinho, que ele já convocou. Suas amiga pode vim, se não imaginou. Seus pecados capitais, já traíram o capital. Mas no fundo capitais, captura o teu aval. E cê já não sabe mais quem comanda no final. Se demora e capta atrás, achando que tá legal. É só papo sem dois papos, só se o papo no seu papo. Para, fã de nego, supondo porra de papo errado. E pode pá, que pode parar. Mala cheia vem do pá, eu nunca sabe das parada. Repara, só não dá para e pera lá. É meu defeito é curda, sem lembrar de nada. As noites acelerada com os amigos e nóis tá bem. Mas quando bate grave com a melhor levada. Sabe que seu cali-cali qualidade é 100. É meu defeito é curda, sem lembrar de nada. As noites acelerada com os amigos e nóis tá bem. Mas quando bate grave com a melhor levada. Sabe que seu cali-cali qualidade é 100. Seu cali é 100. Nascimento, nossa cara. Tchau, 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 tchau. Gostou, tchau. muito melhor não mas eu vou pegar o cara aqui pai eu vou pegar o cara aqui eu peguei peguei um rapel mano eu acho que ela vai rodar caracol boa boa rodou caracol o corredor caracol tá ligado